E o Manolos, beleza? Aqui quem fala é o Deus do CBR, bem-vindo a mais um vídeo, vamos lá! Vamos abrir mais uma caixinha de Random Booster Vol. 21, beleza? Eu já passei aqui o nosso amigo aqui, ó, já, pra gente ver o que que veio, beleza? Então vamos juntos descobrir o que que eu tirei hoje. Vamos lá, vocês já sabem porque tá aí no título, mas eu ainda não sei. Vamos lá, vamos abrir, ok. Ok, caixinha aqui do lado. Ok, vamos ver o que temos aqui. Ok. King Foffler 8' D1S. D? D? Que que é D, mano? Que drive é esse, véi? Deixa eu ver aqui na caixinha, desculpem, tá? Defense, defen... Uou! Calma aí, eu acho que eu não tenho esse drive, hein, mano, defense. Bom, já gostei, já gostei, já gostei, já gostei porque eu não tenho, é uma peça que eu não tenho, beleza? Vamos abrir esse cara aqui, da mesma maneira que a gente fez no outro unboxing. Ah, deixa eu usar a tesourinha mágica, que é bem melhor, não é verdade? Ok, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Ui! Beleza, vamos por aqui do lado. Vamos por aqui do lado, a gente já vê isso aqui. Vamos ouvir esses barulhinhos maravilhosos. Ai, que delícia esse durex saindo do plástico, cara. Vamos lá, vamos abrir esse aqui primeiro, o que que é? Já pegamos aqui, ó. King Foffler. Cara, que bonito esse vermelhinho com esse amarelo. Amarelo tipo gold, né? Beleza? O disco 8' Dash, que muita gente gosta, eu gosto muito desse disco. E o Defense, cara, que da hora, um drive novo, aleluia! Ah, que da hora, cara. Beleza, vamos abrir aqui pra ver o... Ah, a gente já viu, né, o que que tem aqui de bom. Rapidão. Bakodo, beleza. E é isso aí, adesivo. Então a gente faz o seguinte, Manolos. A gente cola os adesivos e a gente já volta naquele esquema super maravilhoso. Show de bola. Não esquece de explodir seu like aí no canto permedo. Se inscreve no canal se for inscrito e eu já volto. Valeu, foi. Beleza, adesivos colados. Vamos lá, vamos começar pelo gatinho. Pelo gatinho. Pelo Sparking Tip, o Fafnir. Beleza? Olha que bonito esse recolor, Manolos. Olha que bonito, bonito mesmo. Lindo demais. Esse recolor aqui. Maravilhoso. Gatinho. O gatinho. O Sparking Tip Fafnir. Lindo, lindo, lindo demais, cara. Muito maravilhoso. Olha só os adesivos, os detalhes. Deixa eu arrumar a luz aqui pra vocês. Pra clarear um pouquinho mais. Show de bola. Adorei esse recolor aqui, vermelho, cara. Gostei mesmo. Olha que lindo. Beleza? Esse é o Sparking Tip Fafnir. A gente tem o Ring King. Olha só que bonito também esse vermelhão aqui que fizeram do Ring. Show de bola. Lembrando que ele é giro pra esquerda. Beleza? Aqui, ó. O L aqui indicando que ele é giro pra esquerda. Beleza? Deixa ajeitar aqui a luz, porque a luz não está contribuindo muito, não é verdade? Beleza. Ring King. A gente já conhece essas peças. Eu não vou demorar muito. A gente tem o Chassi One S. Ele é giro pra esquerda e pra direita. Ele tanto faz, tá? Base que giram pra esquerda e pra direita. Olha que Black Clear lindo. E esse aqui é os dentinhos dele, ó. Olha só. Que show. Beleza? Chassi One S. A gente tem o disc H-Dash. Lá do Gays Fafnir. Se eu não me engano, ou do Booster Excalibur. Eu sempre confundo os dois. Beleza? Esse é o H-Dash. E agora eu vou falar sobre um drive que eu não conheço. Porque pra mim é novidade. O Defense. Eu... Cara, é peça nova pra mim, tá, Manolos? Cara, mas olha esse drive, cara. Com a ponta redondinha. Cara, que da hora. Cara, ele não tem giro livre nenhum. Cara, que drive da hora. Olha só, eu gostei do símbolo dele, né? Olha só que show. Drive Defense. Cara, que da hora esse drive aqui. Eu não posso nem falar nada pra vocês, porque eu não conheço o drive. Olha só, mas cara, é bonitinho. Digamos assim, é isso que eu posso falar pra vocês. Beleza? A gente vai juntar esses caras aqui agora e vamos formar o nosso amigo King Fafnir. Antes de tudo, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, o nosso ring de chassi, o nosso Sparking Chip Fafnir, o nosso chassi One S, travadinho, bonitinho. Nosso disc H-Dash e o nosso Drive Defense. Giro pra esquerda. Ó, tem a trava boa. Tem a trava muito boa. Beleza? Esse é o nosso amigo King Fafnir H-Dash Defense One S. Que bonito, hein, mano? Nossa, bonitão. Gostei mesmo dele, na moral, mano. Gostei bastante desse combo aqui, mano. Pelo menos assim, visualmente falando, né? Vamos ver agora o teste de giro dele. Beleza? O teste de giro, o efeito visual e a gente põe ele pra batalhar. Valeu? Vamos lá. Ok, vamos ver esse Drive Defense. Nossa, ele fica rapidinho, né? Ele não circula muito, ele não explora a arena, né? Ele fica bem de boa no centro da arena. Cara, show. Vamos fazer assim, vamos jogar ele um pouco mais inclinado pra ver o que que acontece. Vamos lá. Vamos lá. Ok, esse é o aspecto dele. Ele vai para o centro da arena rapidamente. Ok, temos aí um King Fafnir. É um B de defesa. Bem, 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 bem de defesa. Beleza? Vamos pôr ele pra batalhar contra uns carinhas aí. Beleza? Vamos lá. Beleza, pra gente testar esse cara aqui, a gente vai colocar o nosso amigo Miriam de Fafnir. Beleza? O nosso amigo King Helios. E o nosso amigo peso pesado, Jose Aklis. Que é giro pra direita. Beleza? Beleza, dois que giram pra esquerda e um que gira pra direita. Vamos ver o que que esse cara vai aprontar. Ok, vamos lá. Olha só, mano. Que da hora, velho. Isso, olha que lindo. Ok. Contatos imediatos na arena. King Helios está sofrendo consequências e já era. Olha uma zera aí pro nosso amigo King Fafnir. Uou! Ok. Olha a catraca, olha a catraca. Parece catraca de bicicleta pedalando ao contrário, cara. Mais uma vez, King Fafnir vai levar, meu amigo. 2x0. Que incrível. Vamos lá, joguei os dois inclinadão agora. Ok. Ok. Batalha assim, sempre por skin finish. Opa! King Helios vai levar uma. Não, não levou não. 3x0 pro King Fafnir. Vamos mudar agora e vamos ele contra o Mirand Fafnir. Ok. Vamos ver contra o Mirand Fafnir agora. Gira pra esquerda também. Porém, agora ele tem borracha pra amortecer os impactos. Dos pontos de ataque aí do Ring King. Ok, Mirand Fafnir vai levar, hein? Ou não. Opa! Momentos finais. Tudo pode acontecer. King Fafnir. 1x0. Ok. Nottingham despertado. Olha, agora essa é a chance do Mirand Fafnir, hein? Ficou bastante tempo explorando a arena aí na borda da arena. King Fafnir perdendo toda a estamina aí enquanto estava no centro. Mas... Mais um ponto para o cara. Esse Drive Defense eu vou te contar, hein? Meu amigo! Agora, pra finalizar, a gente vai colocar ele contra o peso pesado de Ozeaclis, valeu? E agora a gente vai ver o bicho pegar, hein? Agora eu quero ver, meu amigo. É, tá tomando pancada agora, né, King Fafnir? Vamos testar você no limite, meu amigo. O Ozeaclis já detonando a estamina dele. Olha só que da hora. Tudo pode acontecer agora, hein? Ok. Ok. Eu não entendi quem parou por último. Se você soube aí, por favor, deixe no comentário pra mim, tá ok? E houve empate, beleza? Tá 0x0. Ozeaclis. 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 Boa! Boa, boa batalha. Fazia tempo que eu me trazia o Tiozeaclis aqui pra arena, né? Fazia bastante tempo. Trouxemos Perfect Phoenix, agora Tiozeaclis. Ozeaclis. E... Cara, eu já fiquei feliz, já. Olha, fiquei mais feliz de ter tirado esse drive do que o próprio prêmio, que é o Death Diablos. Cara, e olha, ponto para o King Fafnir. Beleza, esse drive é magnífico, meu amigo. Adorei. Beleza, é isso aí, Manu. Eu espero que vocês tenham curtido. E eu te vejo amanhã às 19 horas. Um grande abraço. Valeu, falou. Oi, tchau.